A apreciação do plenário. Eu quero registrar a presença da deputada Leninha. Seja bem-vinda, deputada Leninha. A presidência informa que, conforme o artigo 120, inciso 1, do regimento interno, todas as votações dessa comissão serão simbólicas. Os votos contrários aos deputados devem ser feitos por meio dos microfones, que permanecerão abertos durante toda a reunião. Sobre a mesa, requerimento do deputado Fernando Pacheco, em que requer a inversão da pauta para que os requerimentos de números 10.790 a 10.793, 10.882, 10.979 a 10.982, 11.012, 11.075 e 11.284 a 11.286, 11.392, 11.393, 11.589 a 11.592 e 11.707 a 11.709, 12.010 a 12.024 de 2022. Sejam apreciados em primeiro lugar. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram e os deputados que desejam votar contrariamente, que se manifestem ao microfone. Como vota o deputado João Magalhães. Voto sim, senhora presidente. Como vota o deputado Elismar Prado. Sim, presidente. Como vota a deputada Leninha. Voto sim, presidenta. Eu também voto sim, portanto, estão aprovados os requerimentos. Requerimentos de números 10.790 a 10.793, 10.882, 10.979 a 10.982, 11.012, 11.075 e 11.284 a 11.286, 11.392, 11.393, 11.589 a 11.592, e 11.707 a 11.709, 12.010 a 12.024 de 2022. Em turno único de autoria do deputado Bosco, em que requer sejam formulados votos de congratulações com as comunidades de Romaria, Santa Rosa da Serra, Serra da Saudade, Tapira, Uberaba, Riachinho, Lagoa Grande, Patrocínio, Carneirinho, Brasilândia de Minas, Arapuã, Intianópolis, Patos de Minas, Bom Despacho, Tupaciguara, Formiga, Limeira do Oeste, Araguari, Arcos, Bambuí, Canápolis, Fronteira, Chapada Gaúcha, Cachoeira Dourada, Iturama, Rio Paranaíba, Sacramento, Uberlândia, Ibiá, João Pinheiro, Carmo do Paranaíba, Monte Carmelo, Frutal, Paracatu, Varjão de Minas, Dores do Indaiá e Prata. Pelo aniversário destes municípios. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. As deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. As deputadas e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. E os deputados que desejam votar contrariamente, que se manifestem pelo microfone. Em votação, os requerimentos. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Como vota o deputado João Magalhães? Voto sim, senhora presidente. Como vota o deputado Elismar Prado? Voto sim, presidenta. Como vota a deputada Leninha? Voto sim, presidenta. Eu também voto sim nos requerimentos, portanto, os requerimentos estão aprovados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Indago aos deputados e deputadas, se estão de acordo com a votação em bloco dos requerimentos. Aqui os requerimentos já foram aprovados. A presidência vai suspender esta reunião de comissão por dois minutos. Depois, colocarei para votação em bloco. Os deputados concordam? Deputado João Magalhães. Sim, senhora presidente. Deputado Elismar Prado. De acordo, presidente. Deputada Leninha. Concordo, presidenta. Requerimento de número 11.185 de 2021, de autoria do deputado, doutor Jean Freire, que requer nos termos regimentais, seja encaminhado ao governador do estado, pedido de providências para que edite norma com vistas à concessão de isenção total das tarifas de água, esgoto e energia elétrica aos consumidores residenciais, industriais e comerciais dos municípios atingidos pelas fortes chuvas na região do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, conforme previsto na lei 23.797, de 20 do 1 de 2021. Requerimento de número 11.281 de autoria do deputado Betão, que requer nos termos regimentais, seja encaminhado ao presidente da Caixa Econômica Federal, pedido de providências sobre o processo de regularização e ocupação das casas construídas no bairro residencial Solar 1, no município de Ubar, Minas Gerais, por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Requerimento de número 11.586 de 2022, de autoria do deputado Betão, que requer nos termos regimentais, seja encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, pedido de providências para que sejam realizadas obras de expansão da faixa à direita da pista de enrolamento no sentido Belo Horizonte a Rio de Janeiro, com o intuito de aumentar a segurança, facilitar o acesso à entrada e saída dos bairros Paula Lima, Chapéu Duvas e Dias Tavares, em Juiz de Fora, na altura do quilômetro 761 da BR-040. Requer também sejam instaladas placas de sinalização, bem como outros meios de comunicação visual que vissem orientar os condutores que trafegam na região. Requerimento de número 11.587 de 2022, de autoria do deputado Betão, que requer seja encaminhado ao DER, à Prefeitura Municipal de Ubar e à Prefeitura Municipal de Divinésia, pedido de providências para que seja realizado em caráter emergencial, um projeto de intervenção na estrada municipal que liga Ubar ao município de Divinésia, passando pelo distrito de Ubarí, buscando conferir aos moradores dessa região uma rota segura e trafegável, garantindo acesso aos serviços essenciais como a saúde e educação. Requerimento de número 11.588 de 2022, de autoria do deputado Betão, que requer seja encaminhado à CINFRA e ao Departamento de Edificações, DR, pedido de providências para que seja realizada em caráter emergencial. Operação Tapa Buraco, na MG 457, que liga Santa Rita do Jacutinga ao município de Bom Jardim de Minas. Requerimento de número 11.589, de autoria do deputado Betão, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, CINFRA e ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, e ao DR, pedido de providências para que seja realizada em caráter emergencial. Operação Tapa Buraco, na MG 353, no trecho entre o distrito de Monte Verde e o município de Rio Preto. Requerimento de número 11.650, de autoria do deputado Betão, que requer, seja encaminhado à CINFRA e ao DR, pedido de providências para que seja em caráter emergencial. Operação Tapa Buraco, na MG 124, no trecho entre os municípios de Ubar e de Vinésia. Requerimento de número 11.688, de autoria do deputado Betão, que requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao presidente da Caixa Econômica Federal, pedido de informações sobre o número de departamentos ocupados no residencial Cidade Carinho, no município de Ubar, Minas Gerais, por meio do programa Minha Casa Minha Vida, bem como o último levantamento, quanto ao número de famílias que estão requerimento de número 12.119, de 2022, que quer seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, pedido de providências para reforma da praça localizada na rua Aníbal Alves, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Juiz de Fora, que, segundo os moradores, necessita de melhorias e manutenção, de autoria do deputado Noraldino Júnior, requerimento de número 12.500, de autoria do deputado Charles Santos, que requer, seja encaminhado ao prefeito de Sete Lagoas, pedido de informações acerca dos projetos de incentivo para fomento da agricultura familiar aplicados no município, bem como se o governo municipal tenha adotado alguma política pública de aquisição dos produtos oriundos de hortas comunitárias e de agricultura familiar, visando o fortalecimento desta pauta tão importante para o desenvolvimento social e econômico da cidade. em votação os requerimentos. Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Como votam o deputado João Magalhães? Deputado João Magalhães, como vota? Deputado Elismar Prado? Voto sim, presidente. Deputado Aleninha? Deputado Aleninha? Senhora presidente, voto sim. João Magalhães? Deputado Elismar Prado? Voto sim, presidente. Eu também voto sim nesses requerimentos aqui lidos. Portanto, os requerimentos estão aprovados. Nesse momento, nós estaremos lendo mais o relatório final do Fiscaliza Mais 2022 para ser aprovado. Tem que separar assim, sabe, Bruna? Tem que separar, porque são separados. relatório final. O Fiscaliza Mais é uma iniciativa de acompanhamento intensivo das políticas públicas desenvolvidas no Estado. Seu objetivo é obter um quadro mais detalhado da prestação de serviços oferecidos para isso, a cada edição são escolhidos temas específicos para esse monitoramento que é realizado no âmbito das comissões permanentes da Casa por meio de seus instrumentos ordinários. O que é para ler? Vou do relatório. Essa coisa está... Parece que não está na ordem, não. Não está na ordem, não. Aqui. 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 e 22 pela comissão de assuntos municipais e regionalização o rqn de número dez mil oitocentos 23 de 2022 solicitando que fosse encaminhada ao secretário de estado de desenvolvimento econômico pedido de informações com substanciadas em relatório por região e por município da execução físico-financeira da ação 1020 Minas Reurb prevista no PPAG nos anos 2021 e 2022 ressaltando que essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por esta comissão da temática regularização fundiária no âmbito da Assembleia fiscaliza mais edição 2022 conforme previsto no plano de trabalho apresentado em reunião realizada em 30 do 3 de 2022 o requerimento foi respondido em 2 dos 6 de 2022 prestando as informações solicitadas a comissão de assuntos municipais e regionalização realizou em 15 do 6 de 2022 audiência pública para debater o programa mineiro de integração e regularização territorial Minas Reurb nessa audiência foram discutidos os principais problemas que afetam os municípios mineiros na temática de regularização fundiária entre os principais entraves da regularização fundiária debatidos na audiência pública estão as diferenças de capacidade técnica dos municípios e a disparidade de formas com que os cartórios de registro de imóveis lidam com os processos de regularização fundiária a despeito desses problemas tem avançado a regularização fundiária no estado na audiência pública comissão obteve a informação de que o governo estadual pretende regularizar 40 mil imóveis até 2023 beneficiando 50 municípios e 120 mil pessoas conforme apurado no ciaf do poder executivo com dados atualizados até 26 do 10 de 2022 da montante de recursos de cerca de 15,6 milhões destinados em 2022 para o Minas Reurb foram executados 9,06% dos 34.547 títulos de urbanos imóveis urbanos previstos para entrega foram emitidos 123 até agosto de 2022 na justificativa do desempenho da execução do Minas Reurb entre janeiro e agosto de 2022 conforme descrito no ciaf foi informado que houve atraso dos municípios na execução dos convênios com o governo do estado bem como atrás da empresa contratada pelo governo para execução direta da regularização fundiária conforme resposta ao requerimento 10.823 de 2022 no ano de 2021 foram executados 92,15% dos cerca de 8,1 milhões previstos para o exercício porém a meta física atingida foi de 150 títulos de propriedade emitidos abaixo dos 6.462 previstos para o exercício em evento realizado pela NMG em 4 de 11 de 2022 para debater com a sociedade civil a revisão do PPAG os gestores responsáveis pela execução da política estadual de regularização fundiária da Secretaria de desenvolvimento econômico das agências de desenvolvimento metropolitano de Belo Horizonte e do Vale do Aço apontaram que o fato de a lei federal de número 13.465 de 2017 ainda ser relativamente recente faz com que as prefeituras de empresas prestadoras de consultoria de serviços como o de georreferenciamento ainda estejam em processo de aprendizagem do complexo processo de regularização fundiária uma outra dificuldade discutida foi a necessidade de superação da desconfiança de algumas comunidades que já se frustraram com tentativas mais antigas de regularização fundiária que não tiveram resultado efetivo ressaltaram ainda que na cadeia de órgãos e entidades que participam das engrenagens da regularização fundiária há diversas divergências sobre ela poder se concretizar inicialmente apenas com a resolução do aspecto documental ou de dependente do atendimento em conjunto dos requisitos registral urbanístico e socioambiental o demandaria obras e investimentos da infraestrutura de todo modo os gestores estaduais se mostram otimistas com a regularização da política inclusive ressaltando que na previsão da previsão do PPAG o governo propôs o aumento dos recursos que serão destinados para o Minas Reurb em 2023 para cerca de 19 milhões em fase do exposto a comissão conclui que o governo do estado tem ampliado investimentos na regularização fundiária por meio do programa Minas Reurb e tem enfrentado vários desafios devido a complexidade das intervenções a comissão propõe a aprovação de requerimento solicitando o envio de cópia deste relatório para a secretaria de estado de desenvolvimento econômico é a secretaria de estado do governo governo agência de desenvolvimento da região metropolitana de belo horizonte agência de desenvolvimento da região metropolitana do vale do aço a corregidoria geral do tribunal de justiça de minas gerais o colégio registral imobiliário de minas gerais associação para que seja a comunicação mineira de município e informações ao secretário de estado de desenvolvimento econômico com substanciadas em relação por região e por município município da execução físico-financeira da ação 1020 minas reurb providências a corregidoria geral do tribunal de justiça e ao colégio registral imobiliário de minas gerais para que sejam padronizados os procedimentos nos cartórios de registro imobiliário e informações ao corregidor geral do tribunal de justiça consumir com substanciada em relatório por região e por município sobre o número de reúrbios emitidas no estado entre os anos dois mil e dezoito dois mil e vinte e dois e votação os requerimentos do relatório final os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento passo a presidência o deputado elismar prado para votação dos requerimentos de minha autoria e pois não deputada vossa excelência para a leitura sem deputado vou apresentar que os requerimentos a palavra é sua obrigada deputada elismar prado é essa deputada requer seja encaminhada ao secretário de estado de desenvolvimento econômico pedido de informações com substanciadas em relatório por região e por município da execução físico financeira da ação 1020 minas reúbe prevista no pp ag nos anos dois mil e vinte e um dois mil e vinte e dois e também requerimento de minha autoria requer que seja encaminhado a secretaria de estado de desenvolvimento econômico a secretaria de governo a agência metropolitana do vale do aço a agência de desenvolvimento da região metropolitana do vale do aço a corregidoria geral da justiça do estado de minas gerais ao colégio registral imobiliário de minas gerais e associação mineira de municípios o relatório final do fiscaliza mais dois mil e vinte e dois da comissão de assuntos municipais e regionalização que trata do acompanhamento da política estadual de regularização fundiária urbana também apresento deputado eles mar prado o requerimento de número 10 mil 864 2021 que requer seja encaminhado a prefeitura municipal de paba é pedido de providências para que o município faça adesão ao programa alô minas é do estado de minas gerais objetivando ser contemplado com as melhorias da telefonia móvel é no que tange a todo o município inclusive em seus distritos principalmente o distrito de boa chapa também requerimento de número 10 mil 325 seja encaminhada audiência conjunta com a comissão de transportes comunicação e obras públicas para debater junto ao governo federal a situação de isolamento do vadoás causado pela interdição da br-381 em nova era desde o dia 14 de janeiro de 2022 e tendo a situação agravada pela interdição da br-262 no município de abricampo esse requerimento deputado eu não gostaria que retirasse ele que já nem justifica mais tá que a situação já foi resolvida então por gentileza gostaria solicitar a retirada desse requerimento da pauta para assessoria técnica requerimento de número 12 mil 741 que requer seja encaminhada audiência pública para debater em caráter de urgência a ação de despejo de 25 mil e a família que adquiriram seus imóveis de boa-fé localizados no bairro são jacinto no município de tio flotone os imóveis estão localizados próximo a uma área de 9 mil metros quadrados para parte e é esse requerimento aqui é um requerimento que não é de minha autoria é só o primeiro esses outros não tá esse requerimento eu gostaria 12 mil 741 que desconsiderasse também esse requerimento presidente eu peço que coloque em votação os requerimentos que eu apresentei aqui que são de minha autoria pois não é deputada rosângela reis submeterei agora em bloco os seus requerimentos para votação nominal como vota vossa excelência voto sim presente como vota deputado joão magalhães deputado joão magalhães como vota só aguardando o deputado rosângela reis a manifestação deputado joão magalhães perfeitamente presente deputado joão magalhães está na escuta e aí como vota vossa excelência voto sim seu presidente pois não então é eu também voto sim portanto os requerimentos foram todos aprovados é devolvo a palavra a nossa presidenta rosângela reis obrigada presidente pois não é vamos dar prosseguimento aqui é agora é finalizar não é isso e daí finalizar o requerimento uma folha para eu finalizar então essa terceira hora é finalizar 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 e aí 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 o Não convocar a prova. Vou prender. Não, afinal. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares presentes, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto